Hoje vamos de cerveja de real de show! Bem-vindos ao canal! Hoje o Breja Maneu que vai falar da Triskel, uma Berline Valle do nosso amigo André Aguilera. Aí você pergunta, quem é André Aguilera? O cara simplesmente foi o finalista do último mestre cervejeiro da Isabel. Então, é um cara que hoje em dia tem o peso aí, né? É, o Aguilera que começou a produção dele em 2014, após fazer um curso de produção de cervejas. E desde então foram mais de 100 braçagens aí. 100 braçagens é pouca coisa não, né? Bastante coisa. E o bacana da Aguilera é que ele faz as cervejas, ele produz as cervejas exatamente, seguindo rigorosamente as orientações e as regras do BJCP. Aí você pergunta, o que é BJCP? Que diacho é isso? Então, o BJCP é uma formação e certificação de juízes para concursos de cerveja. Então, se você, por exemplo, quer fazer sua cerveja, quer colocar em algum concurso, participar de algum concurso, siga retamente o BJCP. Beleza? E nessa receita, o Aguilera, ele procurou seguir a tradicional saurya alemã, que tem como característica a acidez na medida certa, uma cerveja leve e bem equilibrada. A cerveja promete bastante coisa, né? E a Berline Weiss, ela surgiu, sabe aonde? Em Berlim, na Alemanha. E, ó, era a queridinha das tropas de Napoleão, sabia? Eles a chamavam, apelidaram ela de Champanhe do Norte. E ela tem como característica acidez lática, refrescância, ela lembra bastante o vinho branco. Isso aí. Então, pessoal, como é que essa acidez é proveniente, né? Ela vem, pode vir de três maneiras diferentes. Ou ela vem do lactobacillus do mosto, bactéria do malte ou do ácido lático. Essa cerveja aqui tem 6GBU, 5% de álcool. Pra servir ela, melhor temperatura, de 4 a 7 graus. Bem geladinha. Bem geladinha. E o copo pode ser um goblê ou um cálice. A gente tá aqui, um goblê ou um cálice, né? Então, vamos abrir essa belezura? Vamos lá. Então, depois da técnica. Técnica de sabrage, né? Pra abrir a garrafa. Que antigamente as pessoas usavam o sabre. Por isso que é sabrage. Então, abrir assim. Ficou assim certinho. Não fica nenhum resquício de vidro. Fica tranquilo. Vamos servir, né? Vamos. E não tentem fazer isso em casa, pelo amor de Deus. Olha. Que bonita, hein? Uma espuma bem bonita, hein? É, galera. Vamos ver, hein? Tá geladinha. Dentro do... Olha, o copo tá até suadinho. É verdade. Vamos brindar, né? Saúde. 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 Proust. 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 Olha. Boa. Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Quem quer começar, fala aí. Matalita é a preferida dela. É, fala aí, Matalita. É um dos meus estilos favoritos. E, gente... Coloração. Olha essa corzinha de palha. Uma cor de palha. Uma cor de palha. Super dentro do estilo. Ah, é... Aroma... O aroma acidinho. Aquela... Uma lembrança de... De limão, iogurte. Uma delícia de cerveja. Super refrescante. Beberia isso todo santo dia. Acho que até me alistaria com as tropas do Napoleão. É uma cerveja que não tem como dar uma nota diferente de 10. Muito legal. Cerveja nota 10. Caraca, seu segundo 10 no canal. Meu segundo 10. Caraca. Eu sou esse gente, tá? Mas é uma cerveja... Cerveja completamente nota 10. Cerveja, pra mim, perfeita em todos... Todos os... Sabe aquela que você pega aí? Vai ticando cor, aroma, sabor... É... Equilíbrio. Equilíbrio. Super equilibrada. Cerveja nota nota. Não tem muito o que falar mesmo. Ela tem a carbonatação alta, que é o estilo red. Ela é leve. Cara, zero de amargor. Cerveja bem levinha mesmo. Muito boa. Você não tem a sensação de calor no peito por esses 5%. Passa batido. É perigoso, inclusive. Você vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo. Daqui a pouco você vai estar lambendo o chão. É o contrário, né? Ela não esquenta, ela te refresca. Ela te refrescante, cara. Então, porra, Aguilheira, não é à toa que você foi pra final do Mestre Serguilhão. É verdade. Então, parabéns aí. Pra mim, nota 10 também. Fala, tu Augusto. É. Tem muita coisa fora. Um parêntese. Um parêntese. Um parêntese. Eu acho que vocês não conseguem ver. As bolhas. O tamanho das bolhas. São uniformes. É tudo pequenininho. A formação bem bonita dela. A formação dela, ela não... Eu só queria complementar que o douradinho dela, ela tem uma turbidez, né, cara? Bem de leve. Sim, bem levinha. Bem bonita. Baixa. É. É, comentando. Ela tá tendo estilo... Pô, maravilhosa a cerveja. Parabéns, Aguilheira. Você foi um vencedor também, cara. Porque a cerveja é muito boa. Pra mim, também é nota 10. E a gente é um privilegiado. Somos privilegiados, né? Beber a cerveja que poucos beberam. É. Engraçado, né? Porque faz parte lá do programa. E o orgulho de ser uma produção nacional, né, gente? É, nacional e carioca. Carioca. Carioca também. Então, pessoal, segue aí nosso Instagram, nosso YouTube. Vai dando feedback pra gente. E se for dirigir... Não bebo. E se for beber... Tchau, gente. Tchau, galera. Tchau, tchau.